Galera, vim aqui no começo do vídeo só pra lembrar pra vocês daquela metinha de 10 mil seguidores lá no Insta Então segue lá por favor, General David, tamo junto, vamo que vamo Salve, salve família, salve, salve quebrada, General na área, tenho mais um vídeo de GTA V aqui, brincadeiras né E a brincadeira de hoje vai ser queda livre e mano, a gente vai cair na piscina do... O que? Filho da puta, caralho, cara Caralho, viado, a gente vai cair, mano, teve um episódio muito foda, tá ligado, que foi o Vida Real do Oliveira, mano Que o Oliveira perdeu um puta de um carro, o Alan, tá aí? Oi Qual foi aquele carro que o Oliveira perdeu e caiu na piscina aí, velho, do hotel? Foi, o Audi Nossa Foi, foi esse carro aí mesmo, mano Quem lembra, mano? Foi, o Rafael e a Geraldete foram transar nesse hotel aqui E acabou engatando a Amash e o carro... Nossa, mano A moral, quem lembra, lembra, né tio? Agora tá complicado aqui, né mano? Acho que eu não vou nem... Calma aí Ai, nossa senhora, quebrei todas as barracas aqui, mano É isso, tio Só os ADPS e raiz vão lembrar Só a DPS e raiz mesmo, hein, porra Caralho, deu muito certo não, rapaziada Sai daqui da virada, né? Ai Deixa eu dar uma puta liberta Tome também Ai Valeu Fui, valeu, valeu Fui Já tem um plano já, já tem um plano aqui Vai cair de boca no chão, né? Eu vou... É no mar, né? É no mar, deve ser É, pra não ter erro, né? Tem que ser no mar Ó, o bar não é pisado Eu vou logo assim, né mano? Descer com tudo, agora dou uma freada com a bingola assim, né? Eu vou dando uns toquezinho pra frente Tô fazendo minha tática Olha lá É, dou mais um Não tem que cair na piscininha pequena, hein? Não vai ter como não Olha lá Uns toquezinho pra frente Quase abriu o paraquedas sem querer, querendo, né? Nossa Ah, mano Tava aí no set e assustou Não, porque eu tava querendo vir pra pequenininha mesmo, mano Nossa, galera Porque a grande lá até que é de boa, tá? Dá pra conseguir, mas a pequenininha que é foda Agora... Agora vamos pro desafio, né mano? Cadê? Old time... Não Vou fechar o mid-D aqui Stop! Nossa, mano Não dá pra ver nada, não A gente tá em cima da nuvem, né? É, é Tem uma camada de nuvem embaixo de nós, né? Eita porra Ó É quando o teclado tá muito perto do... Filho da puta Não, isso como é que é que é? Nossa, rapaziada Não tem como, mano Não tem... Olha só, mano Vou furar as nuvens, mano Caralho, mano Esse GTA é muito foda, mano GTR? GTA, caralho Descendo do GTR aí Mano, acho que eu tô indo pro mar, não tô? Não sei, mano Tô indo pro... Ah, tô vendo ali, tô vendo o mar, mano Eu vi o mar ali Tá vendo o Walmart? Tô vendo o Walmart Pra fazer uns vídeos lá Calma, eu tô vendo uma construção Ali que é a faculdade Meu Deus É mais ou menos escuro aqui assim, mano Cara, eu tô vendo nada É mais ou menos aqui embaixo também, eu acho Eu tenho dois Friday... Caralho, acho que... Caralho, acho que eu tô no centro da cidade Ah, vixei o hotel, né mano Tá dentro da casa do véio já Caralho Onde está o monte em ré? Nossa, quase, mano Caralho, mano Nossa, tio Ó, até que... Deixa eu ver se vocês verem aqui Mano, até que não foi tão longe, cara Até que não foi tão longe Mas um pouquinho eu conseguia, né Cair na água Então é isso aí, galera Finalizar o vídeo por aqui Já sabe Cheguei lá pra fortalecer Valeu Falou E... Peraí, mano Que coisa estranha é esse? Tipo... O fundo da piscina tá molhado Sendo que a piscina tem água, tá ligado? Com o negócio da chuva Aí, Rockstar Que é isso, hein, mano Valeu Quem ajuda a gravar foi o LB Falou, falou Fui